Quem passa pelo terminal Praça da Bíblia todos os dias não suporta mais enfrentar os mesmos problemas. Aqui todo dia uma briga, polícia correndo atrás de ambulante, uma lotação aqui, impossível de passar, entrar no ônibus. Tem dia que eu chego em casa meia-noite, né, por causa da lotação. Às seis e meia da manhã, a situação fica quase insuportável. Tumulto e poucos ônibus. Para as mulheres, a situação é ainda pior. Precisam estar atentas a tudo, principalmente quando o assunto é a segurança. Às vezes até a sede, comigo nunca aconteceu, mas eu já vi a sede dentro do ônibus. Então, assim, é muito difícil, não é fácil pra gente estar no dia a dia nesses ônibus lotados, entendeu? Sem estrutura, sem segurança. O que faz com a bolsa? Bolsa a gente coloca sempre ela aqui, né? Ela aqui, o celular, a gente sempre tenta guardar até mesmo no sutiã pra vir mais seguro, porque é complicado. Nem com um bebê de colo, essa mulher conseguiu entrar no ônibus. Eu precisava de embarcar no embarque solidário, eles não deixaram eu entrar e tive que entrar no ônibus lotado, arriscar de machucar a vida da neném. Agora são 7h35 da manhã, depois ali das 7h10, 7h15, a gente costuma ver o movimento de pessoas diminuir no terminal. Hoje, diminuiu só aqui na plataforma do eixo Anhanguera. Mas nas laterais, que é onde ficam as pessoas que ficam aguardando os ônibus das linhas alimentadoras, o movimento ainda é muito intenso. Essas pessoas dizem que os ônibus não passam, e quando passam, simplesmente seguem direto, sem parar pra que elas possam entrar. Todos os dias se a imprensa estiver aqui, aí solta. Mas não tem como a gente vir todo dia. Mas é, então, aí não tá, minha filha não tem ônibus não.